Mega Sena, concurso 2.404. Ninguém acerta seis dezenas e prêmio, vai a 28 milhões de reais. Veja as dezenas sorteadas. 01-19-35-40-47-54. Kina teve 43 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 49.870,87 reais. Assista agora em... Últimas notícias. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.404 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado, 28, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas. 01-19-35-40-47-54. A Kina teve 43 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 49.870,87 reais. A quadra teve 2.492 apostas ganhadoras. Cada uma levará 1.229,33 reais. O próximo concurso, 2.405, será na quarta. O prêmio é estimado em 28 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí